O peixe cara Segura, segura aqui mano Ô Vitor Rafa, faz pra mim Rafa Isso, faz ai, o Rafa tem as peixes Boa tarde galera Eu vim fazer aquela pescaria diferente Olha o que eu peguei hoje Segura aqui mané Olha isso galera Nunca peguei na minha vida Cuidado Nica Aí tem um lugar que te machuca Esse é o primeiro peixão da minha vida Filma aqui Rafa Olha o tamanho do robalo Olha isso Olha isso Olha isso gente Dá um... Olha isso Filma ai Rafa Olha o robalo Gente, é uma pescaria diferente aqui Que isso cara Que coisa linda Olha isso Filma mesmo Manel, chega aqui Eu e Manel aqui Lá agora Show de boa Quem inventou a pescaria hoje foi ele Olha o tamanho disso aqui Chega Manel Caralho Olha o tamanho do troféu Manel É lógico que tá caralho Tamo junto Se sair mais peixe a gente vamos lá Fazer os vídeos curtinhos Rafa Que eu pudei o telefone que vai entrar Se eu não aguento É